Nova Estrada 2024 chega com novidades, com nova motorização e versões. A principal novidade é que ela ganha um motor 1.0 turbo de 3 cilindros que rende os seus 130 cv. Isso nas três versões topo de linha Ultra, Ranch e também Edson, que é uma edição especial. No visual externo, a principal novidade fica uma nova grade frontal para choque tripartido, que diminui o custo de manutenção importante. No seu interior, ganha um novo volante, o mesmo utilizado já no Fiat Pulse, trazendo um estilo mais moderno para picape topo de linha. Para as versões de entrada, nada muda, mantém o mesmo motor 1.3 aspirado de 107 cv, podendo ser equipado com câmbio manual ou automático do tipo CVT. Na segurança, também não traz novidades, mantém o mesmo 4 airbags, controle de tração e estabilidade e assistente de partida em rampa. Os preços partem na linha 2024 na versão Endurance por R$ 100.990, chegando na versão topo de linha que é a Edson edição limitada com motor turbo em R$ 135.990. Comenta aqui embaixo o que você achou dos preços e do novo visual da Fiat Strada. E para mais novidades, não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos. E para mais novidades, não se esqueça de se inscrever no canal.